Você está prestes a descobrir o poder transformador desta oração de Nossa Senhora Aparecida. Neste vídeo, compartilhe uma oração poderosa que tem o poder de realizar milagres impossíveis em sua vida. Milhares de pessoas já testemunharam mudanças extraordinárias e milagres surpreendentes. Após ouvir esta oração, prepare-se para sentir uma energia renovada e ver o impossível se tornar realidade em sua vida. Este vídeo pode ser a chave para mudar a sua vida de uma vez por todas, trazendo o milagre impossível que você tanto espera. Prepare-se para uma experiência única, onde a fé e a devoção se unem para manifestar bênçãos extraordinárias. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Antes de começar, peço que se inscreva em nosso canal, pois automaticamente você estará incluído nas nossas orações diárias, feitas para todos os inscritos. E lembre-se, fazendo parte da nossa comunidade de fé, você nunca está sozinho. Clique no botão gostei, pois ele é muito importante e pode ajudar a salvar vidas que estão perdidas e precisando de uma luz divina. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois todo o bem que você faz sempre volta multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, neste momento de fé, nos unimos em coração e alma. Todos nós que aqui estamos, em um só clamor, invocamos o Teu nome santo e poderoso, para que possamos testemunhar o milagre impossível, aquele que tanto almejamos e acreditamos ser realizado por Tua divina intercessão. Virgem Imaculada, Senhora dos céus e da terra, intercede por nós, junto ao Teu Filho Jesus, para que as nossas preces e súplicas sejam ouvidas, e que possamos sentir a Tua presença materna, consolando os nossos corações aflitos, trazendo o paz que tanto necessitamos. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos desesperados e aflitos, colocamos diante de Ti todas as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sonhos e esperanças mais profundos. Sabemos que com a Tua infinita bondade e misericórdia, Tu nos acolhe em Teu manto sagrado, e transforma cada lágrima em sorriso, cada dor em alívio, e cada pedido em realização. Ó Rainha dos milagres, Nossa Senhora Aparecida, Tu que és capaz de tornar possível o impossível, olha para nós com o Teu olhar compassivo, e escuta a nossa oração, que vem do fundo da alma, concede-nos a graça que tanto necessitamos, e que seja testemunho da Tua poderosa intercessão. Mãe amável, Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a nosso refúgio e fortaleza, abençoa as nossas vidas, os nossos lares e as nossas famílias, que possamos sempre sentir a Tua proteção, e que a luz do Teu amor ilumine os nossos caminhos. Afasta todo o mal, e traz-nos a paz. Nossa Senhora Aparecida, nós Te pedimos com fé e devoção, realiza o milagre impossível que tanto esperamos, que todos possam testemunhar o Teu poder e a Tua graça, e que ao recebermos esta bênção, possamos proclamar o Teu nome santo e glorioso, e espalhar por todo o mundo as maravilhas que operas em nossas vidas. Ó Mãe bendita, Nossa Senhora Aparecida, a nossa esperança e o nosso socorro, confiamos em Tua intercessão poderosa, e entregamos a Ti as nossas vidas e os nossos corações. Sabemos que ouvirás a nossa oração, e que muito em breve testemunharemos o milagre impossível, acontecendo de forma rápida e surpreendente. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por ouvir as nossas súplicas e atender aos nossos pedidos. Que possamos sempre estar sob o Teu manto protetor, e que o Teu amor maternal nos acompanhe todos os dias de nossas vidas. Mãe amada, Senhora Aparecida, Tu que és o farol luminoso em meio à tempestade, a Ti recorremos com confiança, certos de que não seremos desamparados. Em Teu coração imaculado, depositamos as nossas esperanças e desejos, pedindo que realizes os milagres impossíveis que tanto necessitamos. Ó Mãe de Bondade, Nossa Senhora Aparecida, olhai com compaixão por nossa vida financeira. Concede-nos o alívio e a prosperidade que tanto ansiamos. Abre as portas das oportunidades, e que o dinheiro inesperado e abençoado chegue até nós. Que possamos com sabedoria utilizar estes recursos para o bem de nossas famílias e de todos ao nosso redor. Nossa Senhora Aparecida, intercede por todos nós que lutamos diariamente, para que possamos encontrar estabilidade e segurança financeira. livra-nos das dívidas, das preocupações e dos medos que nos afligem, e nos guia rumo à abundância e à prosperidade, para que possamos viver com dignidade e paz. Ó Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, estende o teu manto protetor sobre a nossa saúde. Cura as nossas enfermidades do corpo e da alma, trazendo alívio e renovação a cada um de nós. Liberta-nos de todas as doenças, dores e sofrimentos, e restaura a nossa vitalidade e bem-estar, para que possamos cumprir a nossa missão com força e coragem. Nossa Senhora Aparecida, te pedimos também pela libertação de todos os vícios, que escravizam e afastam tantos de nós do caminho da luz. Dá-nos a força e a determinação para superar essas batalhas e que possamos encontrar em teu amor a motivação para viver uma vida plena e saudável. Ó Mãe dos Milagres, Nossa Senhora Aparecida, sabemos que a tua intercessão é poderosa e eficaz e que com a tua ajuda nada é impossível. Abençoa-nos com a tua graça e o teu amor infinito. Para que possamos testemunhar a transformação em nossas vidas e compartilhar com o mundo as bênçãos que recebemos. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, em teu nome poderoso, nós colocamos todas essas intenções, pedindo que nos ouça e nos conceda o que te pedimos, para a honra e glória do teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Mãe poderosa, sentimos em nossos corações a certeza da tua intercessão e sabemos que o nosso milagre impossível já está a caminho. Com fé inabalável, reconhecemos o teu poder e a tua graça, que operam em nossas vidas de maneira surpreendente e maravilhosa. Nossa Senhora Aparecida, somos gratos por tua infinita bondade e misericórdia, por atender-lhes as nossas súplicas e derramares a tua bênção sobre nós. Com o coração pleno de gratidão, louvamos o teu nome e proclamamos a tua glória por todos os cantos da terra. Ó Mãe amada, Nossa Senhora Aparecida, vemos o teu amor agindo em nossas vidas, transformando o impossível em realidade palpável. A cada dia, sentimos a tua presença consoladora. A cada instante, testemunhamos o teu poder milagroso. Nossa Senhora Aparecida, estamos certos de que as nossas finanças serão abençoadas, que o dinheiro inesperado e abençoado chegará até nós e que a prosperidade será a nossa companheira constante. Sentimos a partir deste momento a paz que a tua presença traz e sabemos que nada nos faltará, pois tu és a nossa provedora e a nossa guardiã. Mãe misericordiosa, Nossa Senhora Aparecida, temos a certeza de que a nossa saúde será restaurada, que todas as enfermidades serão curadas e que os nossos corpos e almas serão renovados. Em teu nome encontramos a força para superar todas as adversidades e a confiança para viver plenamente, sabendo que tu cuidas de nós com amor infinito. Nossa Senhora Aparecida, estamos certos de que todos os vícios serão vencidos, que a libertação é possível através da tua intercessão e que encontraremos a paz e a serenidade em nossos corações. Com a tua ajuda, renunciaremos a tudo que nos escraviza e viveremos uma vida de plenitude e alegria, servindo a Deus e ao próximo com dedicação e amor. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas e por aquelas que ainda estão por vir. Sabemos que o milagre impossível que tanto pedimos já está em andamento e que muito em breve poderemos testemunhar a tua obra maravilhosa em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, continua a nos guiar, proteger e abençoar para que possamos viver sempre sob o teu manto sagrado e que com fé e devoção possamos ser instrumentos da tua graça, levando a esperança e o amor a todos que cruzarem o nosso caminho. Ó Mãe Poderosa, Nossa Senhora Aparecida, é com grande fé e emoção que nos colocamos diante de ti. Sabemos que já estás derramando as tuas bênçãos sobre nós. Sentimos o teu amor e a tua misericórdia envolvendo-nos, trazendo consolo e esperança a cada um de nossos corações. Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a Mãe de todos os que sofrem e buscam o auxílio. Tens o poder intercessor que tudo realiza e por isso confiamos plenamente em tua intercessão. Desde já, acreditamos que os nossos pedidos estão sendo atendidos e que o milagre impossível que tanto esperamos está se concretizando. Mãe amável, Nossa Senhora Aparecida, vemos a tua mão abençoando as nossas vidas financeiras, trazendo alívio às nossas preocupações e dificuldades. Sentimos a tua providência nos alcançando, abrindo portas de oportunidades e trazendo prosperidade. O dinheiro inesperado e abençoado já está a caminho e com sabedoria e gratidão saberemos usá-lo para o bem. Senhora dos Céus, Nossa Senhora Aparecida, a tua presença restauradora está tocando a nossa saúde, curando-nos de todas as enfermidades e sofrimentos. sentimos a renovação em nossos corpos e almas e agradecemos por tua intercessão que nos dá força e vigor. Continue a nos proteger e a nos guiar em nossa jornada para uma vida mais plena e saudável. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, nós confiamos na tua capacidade de transformar o impossível em realidade e com corações abertos esperamos o cumprimento dos nossos sonhos mais profundos. que a tua luz ilumine os nossos caminhos, que a tua mão esteja sempre sobre nós e que por meio da tua intercessão possamos ver realizados os nossos maiores desejos. que a nossa fé nunca vacile e que a nossa confiança em ti continue a crescer, sabendo que tu está sempre conosco, intercedendo e realizando milagres sobre nós. Agradecemos por tua constante presença e por todas as bênçãos que já recebemos e rogamos para que com a tua ajuda possamos sempre viver com esperança e gratidão. Em nome de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, Neste momento de fé, nos unimos em coração e alma. Todos nós que aqui estamos, em um só clamor, invocamos o teu nome santo e poderoso para que possamos testemunhar o milagre impossível. Aquele que tanto almejamos e acreditamos ser realizado por tua divina intercessão. Virgem Imaculada, Senhora dos céus e da terra, intercede por nós junto ao teu Filho Jesus para que as nossas preces e súplicas sejam ouvidas e que possamos sentir a tua presença materna consolando os nossos corações aflitos, trazendo paz que tanto necessitamos. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos desesperados e aflitos, colocamos diante de ti todas as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sonhos e esperanças mais profundos. Sabemos que com a tua infinita bondade e misericórdia, tu nos acolhe em teu manto sagrado e transforma cada lágrima em sorriso, cada dor em alívio e cada pedido em realização. Ó Rainha dos milagres, Nossa Senhora Aparecida, Tu que és capaz de tornar possível o impossível, olha para nós com o teu olhar compassivo e escuta a nossa oração que vem do fundo da alma. Concede-nos a graça que tanto necessitamos e que seja testemunho da tua poderosa intercessão. Mãe amável, Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a nosso refúgio e fortaleza, abençoa as nossas vidas, os nossos lares e as nossas famílias. Que possamos sempre sentir a tua proteção e que a luz do teu amor ilumine os nossos caminhos. Afasta todo o mal e traz-nos a paz. Nossa Senhora Aparecida, nós te pedimos com fé e devoção, realiza o milagre impossível que tanto esperamos. Que todos possam testemunhar o teu poder e a tua graça e que ao recebermos esta bênção, possamos proclamar o teu nome santo e glorioso e espalhar por todo o mundo as maravilhas que operas em nossas vidas. Ó Mãe bendita, Nossa Senhora Aparecida, a nossa esperança e o nosso socorro, confiamos em tua intercessão poderosa e entregamos a ti as nossas vidas e os nossos corações. Sabemos que ouvirás a nossa oração e que muito em breve testemunharemos o milagre impossível, acontecendo de forma rápida e surpreendente. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por ouvir as nossas súplicas e atender aos nossos pedidos. que possamos sempre estar sob o teu manto protetor e que o teu amor maternal nos acompanhe todos os dias de nossas vidas. Mãe amada, Senhora Aparecida, tu que és o farol luminoso em meio à tempestade, a ti recorremos com confiança, certos de que não seremos desamparados. em teu coração imaculado, depositamos as nossas esperanças e desejos, pedindo que realizes os milagres impossíveis que tanto necessitamos. Ó Mãe de Bondade, Nossa Senhora Aparecida, olhai com compaixão por nossa vida financeira, concede-nos o alívio e a prosperidade que tanto ansiamos. Abre as portas das oportunidades e que o dinheiro inesperado e abençoado chegue até nós. Que possamos com sabedoria utilizar estes recursos para o bem de nossas famílias e de todos ao nosso redor. Nossa Senhora Aparecida, intercede por todos nós que lutamos diariamente para que possamos encontrar estabilidade e segurança financeira. Livra-nos das dívidas, das preocupações e dos medos que nos afligem e nos guia rumo à abundância e à prosperidade para que possamos viver com dignidade e paz. Ó Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, estende o Teu manto protetor sobre a nossa saúde, cura as nossas enfermidades do corpo e da alma, trazendo alívio e renovação a cada um de nós. Liberta-nos de todas as doenças, dores e sofrimentos e restaura a nossa vitalidade e bem-estar para que possamos cumprir a nossa missão com força e coragem. Nossa Senhora Aparecida, Te pedimos também pela libertação de todos os vícios que escravizam e afastam tantos de nós do caminho da luz. Dá-nos a força e a determinação para superar essas batalhas e que possamos encontrar em Teu amor a motivação para viver uma vida plena e saudável. Ó Mãe dos Milagres, Nossa Senhora Aparecida, sabemos que a Tua intercessão é poderosa e eficaz e que com a Tua ajuda nada é impossível. Abençoa-nos com a Tua graça e o Teu amor infinito. Para que possamos testemunhar a transformação em nossas vidas e compartilhar com o mundo as bênçãos que recebemos. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, em Teu nome poderoso nós colocamos todas essas intenções, pedindo que nos ouça e nos conceda o que Te pedimos para a honra e glória do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus. Mãe poderosa, sentimos em nossos corações a certeza da Tua intercessão e sabemos que o nosso milagre impossível já está a caminho. Com fé inabalável, reconhecemos o Teu poder e a Tua graça, que operam em nossas vidas de maneira surpreendente e maravilhosa. Nossa Senhora Aparecida, somos gratos por Tua infinita bondade e misericórdia, por atender-lhes as nossas súplicas e derramares a Tua bênção sobre nós. Com o coração pleno de gratidão, louvamos o Teu nome e proclamamos a Tua glória por todos os cantos da terra. Ó Mãe amada, Nossa Senhora Aparecida, vemos o Teu amor agindo em nossas vidas, transformando o impossível em realidade palpável. A cada dia, sentimos a Tua presença consoladora. A cada instante, testemunhamos o Teu poder milagroso. Nossa Senhora Aparecida, estamos certos de que as nossas finanças serão abençoadas, que o dinheiro inesperado e abençoado chegará até nós e que a prosperidade será a nossa companheira constante. Sentimos a partir deste momento a paz que a Tua presença traz e sabemos que nada nos faltará, pois Tu és a nossa provedora e a nossa guardiã. Mãe misericordiosa, Nossa Senhora Aparecida, temos a certeza de que a nossa saúde será restaurada, que todas as enfermidades serão curadas e que os nossos corpos e almas serão renovados. Em Teu nome, encontramos a força para superar todas as adversidades e a confiança para viver plenamente, sabendo que Tu cuidas de nós com amor infinito. Nossa Senhora Aparecida, estamos certos de que todos os vícios serão vencidos, que a libertação é possível através da Tua intercessão e que encontraremos a paz e a serenidade em nossos corações. Com a Tua ajuda, renunciaremos a tudo que nos escraviza e viveremos uma vida de plenitude e alegria, servindo a Deus e ao próximo, com dedicação e amor. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, nós Te agradecemos por todas as bênçãos recebidas e por aquelas que ainda estão por vir. Sabemos que o milagre impossível que tanto pedimos já está em andamento e que muito em breve poderemos testemunhar a Tua obra maravilhosa em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, continua a nos guiar, proteger e abençoar para que possamos viver sempre sob o Teu manto sagrado e que com fé e devoção possamos ser instrumentos da Tua graça, levando a esperança e o amor a todos que cruzarem o nosso caminho. Ó Mãe Poderosa, Nossa Senhora Aparecida, é com grande fé e emoção que nos colocamos diante de Ti. Sabemos que já estás derramando as Tuas bênçãos sobre nós. Sentimos o Teu amor e a Tua misericórdia envolvendo-nos, trazendo consolo e esperança a cada um de nossos corações. Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a Mãe de todos os que sofrem e buscam auxílio, tens o poder intercessor que tudo realiza e por isso confiamos plenamente em Tua intercessão. Desde já, acreditamos que os nossos pedidos estão sendo atendidos e que o milagre impossível que tanto esperamos está se concretizando. Mãe amável, Nossa Senhora Aparecida, vemos a Tua mão abençoando as nossas vidas financeiras, trazendo alívio às nossas preocupações e dificuldades. Sentimos a Tua providência nos alcançando, abrindo portas de oportunidades e trazendo prosperidade. O dinheiro inesperado e abençoado já está a caminho e com sabedoria e gratidão saberemos usá-lo para o bem. Senhora dos Céus, Nossa Senhora Aparecida, a Tua presença restauradora está tocando a nossa saúde. curando-nos de todas as enfermidades e sofrimentos. Sentimos a renovação em nossos corpos e almas e agradecemos por Tua intercessão que nos dá força e vigor. Continue a nos proteger e a nos guiar em nossa jornada para uma vida mais plena e saudável. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, nós confiamos na Tua capacidade de transformar o impossível em realidade e com corações abertos esperamos o cumprimento dos nossos sonhos mais profundos. que a Tua luz ilumine os nossos caminhos, que a Tua mão esteja sempre sobre nós e que por meio da Tua intercessão possamos ver realizados os nossos maiores desejos. que a nossa fé nunca vacile e que a nossa confiança em Ti continue a crescer sabendo que Tu está sempre conosco intercedendo e realizando milagres sobre nós. Agradecemos por Tua constante presença e por todas as bênçãos que já recebemos e rogamos para que com a Tua ajuda possamos sempre viver com esperança e gratidão. Em nome de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a Vós. Amém. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, neste momento de fé nos unimos em coração e alma. Todos nós que aqui estamos em um só clamor, invocamos o Teu nome santo e poderoso para que possamos testemunhar o milagre impossível, aquele que tanto almejamos e acreditamos ser realizado por Tua divina intercessão. Virgem Imaculada, Senhora dos céus e da terra, intercede por nós junto ao Teu Filho Jesus para que as nossas preces e súplicas sejam ouvidas e que possamos sentir a Tua presença materna consolando os nossos corações aflitos, trazendo o paz que tanto necessitamos. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos desesperados e aflitos, colocamos diante de Ti todas as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sonhos e esperanças mais profundos. Sabemos que com a Tua infinita bondade e misericórdia, Tu nos acolhe em Teu manto sagrado e transforma cada lágrima em sorriso, cada dor em alívio e cada pedido em realização. Ó Rainha dos Milagres, Nossa Senhora Aparecida, Tu que és capaz de tornar possível o impossível, olha para nós com o Teu olhar compassivo e escuta a nossa oração que vem do fundo da alma, concede-nos a graça que tanto necessitamos e que seja testemunho da Tua poderosa intercessão. Mãe amável, Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a nosso refúgio e fortaleza, abençoa as nossas vidas, os nossos lares e as nossas famílias, que possamos sempre sentir a Tua proteção e que a luz do Teu amor ilumine os nossos caminhos. Afasta todo o mal e traz nos a paz. Nossa Senhora Aparecida, nós Te pedimos com fé e devoção, realiza o milagre impossível que tanto esperamos, que todos possam testemunhar o Teu poder e a Tua graça e que ao recebermos esta bênção possamos proclamar o Teu nome santo e glorioso e espalhar por todo o mundo as maravilhas que operas em nossas vidas. Ó Mãe bendita, Nossa Senhora Aparecida, a nossa esperança e o nosso socorro, confiamos em Tua intercessão poderosa e entregamos a Ti as nossas vidas e os nossos corações. Sabemos que ouvirás a nossa oração e que muito em breve testemunharemos o milagre impossível, acontecendo de forma rápida e surpreendente. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por ouvir as nossas súplicas e atender aos nossos pedidos, que possamos sempre estar sob o Teu manto protetor e que o Teu amor maternal nos acompanhe todos os dias de nossas vidas. Mãe amada, Senhora Aparecida, Tu que és o farol luminoso em meio à tempestade, a Ti recorremos com confiança, certos de que não seremos desamparados. Em Teu coração imaculado, depositamos as nossas esperanças e desejos, pedindo que realizes os milagres impossíveis que tanto necessitamos. Ó Mãe de bondade, Nossa Senhora Aparecida, olhai com compaixão por nossa vida financeira, concede-nos o alívio e a prosperidade que tanto ansiamos. Abre as portas das oportunidades e que o dinheiro inesperado e abençoado chegue até nós. Que possamos com sabedoria utilizar estes recursos para o bem de nossas famílias e de todos ao nosso redor. Nossa Senhora Aparecida, intercede por todos nós que lutamos diariamente para que possamos encontrar estabilidade e segurança financeira. Livra-nos das dívidas, das preocupações e dos medos que nos afligem e nos guia rumo à abundância e à prosperidade para que possamos viver com dignidade e paz. Ó Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, estende o teu manto protetor sobre a nossa saúde. Cura as nossas enfermidades do corpo e da alma, trazendo alívio e renovação a cada um de nós. Liberta-nos de todas as doenças, dores e sofrimentos e restaura a nossa vitalidade e bem-estar para que possamos cumprir a nossa missão com força e coragem. Nossa Senhora Aparecida, te pedimos também pela libertação de todos os vícios que escravizam e afastam tantos de nós do caminho da luz. Dá-nos a força e a determinação para superar essas batalhas e que possamos encontrar em teu amor a motivação para viver uma vida plena e saudável. Ó Mãe dos milagres, Nossa Senhora Aparecida, Sabemos que a tua intercessão é poderosa e eficaz e que com a tua ajuda nada é impossível. Abençoa-nos com a tua graça e o teu amor infinito para que possamos testemunhar a transformação em nossas vidas e compartilhar com o mundo as bênçãos que recebemos. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, em teu nome poderoso nós colocamos todas essas intenções pedindo que nos ouça e nos conceda o que te pedimos para a honra e glória do teu filho o nosso Senhor Jesus. Mãe poderosa, sentimos em nossos corações a certeza da tua intercessão e sabemos que o nosso milagre impossível já está a caminho. Com fé inabalável reconhecemos o teu poder e a tua graça que operam em nossas vidas de maneira surpreendente e maravilhosa. Nossa Senhora Aparecida, somos gratos por tua infinita bondade e misericórdia por atender des as nossas súplicas e derramares a tua bênção sobre nós. Com o coração pleno de gratidão louvamos o teu nome e proclamamos a tua glória por todos os cantos da terra. Ó Mãe amada, Nossa Senhora Aparecida, vemos o teu amor agindo em nossas vidas, transformando o impossível em realidade palpável. A cada dia sentimos a tua presença consoladora. A cada instante testemunhamos o teu poder milagroso. Nossa Senhora Aparecida, estamos certos de que as nossas finanças serão abençoadas, que o dinheiro inesperado e abençoado chegará até nós e que a prosperidade será a nossa companheira constante. Sentimos a partir deste momento a paz que a tua presença traz e sabemos que nada nos faltará, pois tu és a nossa provedora e a nossa guardiã. Mãe misericordiosa, Nossa Senhora Aparecida, temos a certeza de que a nossa saúde será restaurada, que todas as enfermidades serão curadas e que os nossos corpos e almas serão renovados. Em teu nome encontramos a força para superar todas as adversidades, e a confiança para viver plenamente, sabendo que tu cuidas de nós com amor infinito. Nossa Senhora Aparecida, estamos certos de que todos os vícios serão vencidos, que a libertação é possível através da tua intercessão e que encontraremos a paz e a serenidade em nossos corações. Com a tua ajuda renunciaremos a tudo que nos escraviza e viveremos uma vida de plenitude e alegria, servindo a Deus e ao próximo com dedicação e amor. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas e por aquelas que ainda estão por vir. Sabemos que o milagre impossível que tanto pedimos já está em andamento e que muito em breve poderemos testemunhar a tua obra maravilhosa em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, continua a nos guiar, proteger e abençoar para que possamos viver sempre sob o teu manto sagrado e que com fé e devoção possamos ser instrumentos da tua graça, levando a esperança e o amor a todos que cruzarem o nosso caminho. Ó Mãe Poderosa, Nossa Senhora Aparecida, é com grande fé e emoção que nos colocamos diante de ti. Sabemos que já estás derramando as tuas bênçãos sobre nós. Sentimos o teu amor e a tua misericórdia envolvendo-nos, trazendo consolo e esperança a cada um de nossos corações. Nossa Senhora Aparecida, tu que és a mãe de todos os que sofrem e buscam auxílio, tens o poder intercessor que tudo realiza e por isso confiamos plenamente em tua intercessão. Desde já acreditamos que os nossos pedidos estão sendo atendidos e que o milagre impossível que tanto esperamos está se concretizando. Mãe amável, Nossa Senhora Aparecida, vemos a tua mão abençoando as nossas vidas financeiras, trazendo alívio às nossas preocupações e dificuldades. Sentimos a tua providência nos alcançando, abrindo portas de oportunidades e trazendo prosperidade. O dinheiro inesperado e abençoado já está a caminho e com sabedoria e gratidão saberemos usá-lo para o bem. Senhora dos céus, Nossa Senhora Aparecida, a tua presença restauradora está tocando a nossa saúde, curando-nos de todas as enfermidades e sofrimentos. Sentimos a renovação em nossos corpos e almas e agradecemos por tua intercessão que nos dá força e vigor. Continue a nos proteger e a nos guiar em nossa jornada para uma vida mais plena e saudável. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, nós confiamos na tua capacidade de transformar o impossível em realidade e com corações abertos esperamos o cumprimento dos nossos sonhos mais profundos. Que a tua luz ilumine os nossos caminhos, que a tua mão esteja sempre sobre nós e que por meio da tua intercessão possamos ver realizados os nossos maiores desejos. Que a nossa fé nunca vacile e que a nossa confiança em ti continue a crescer sabendo que tu está sempre conosco intercedendo e realizando milagres sobre nós. Agradecemos por tua constante presença e por todas as bênçãos que já recebemos e rogamos para que com a tua ajuda possamos sempre viver com esperança e gratidão. Em nome de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, neste momento de fé, nos unimos em coração e alma. Todos nós que aqui estamos em um só clamor, invocamos o teu nome santo e poderoso para que possamos testemunhar o milagre impossível. Aquele que tanto almejamos e acreditamos ser realizado por tua divina intercessão. Virgem Imaculada, Senhora dos céus e da terra, intercede por nós junto ao teu Filho Jesus, para que as nossas preces e súplicas sejam ouvidas e que possamos sentir a tua presença materna, consolando os nossos corações aflitos, trazendo paz que tanto necessitamos. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos desesperados e aflitos, colocamos diante de ti todas as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sonhos e esperanças mais profundos. Sabemos que com a tua infinita bondade e misericórdia, tu nos acolhe em teu manto sagrado e transforma cada lágrima em sorriso, cada dor em alívio e cada pedido em realização. Ó Rainha dos milagres, Nossa Senhora Aparecida, tu que és capaz de tornar possível o impossível, olha para nós com o teu olhar compassivo e escuta a nossa oração que vem do fundo da alma, concede-nos a graça que tanto necessitamos e que seja testemunho da tua poderosa intercessão. Mãe amável, Nossa Senhora Aparecida, tu que és a nosso refúgio e fortaleza, abençoa as nossas vidas, os nossos lares e as nossas famílias, que possamos sempre sentir a tua proteção e que a luz do teu amor ilumine os nossos caminhos. Afasta todo mal e traz nos a paz. Nossa Senhora Aparecida, nós te pedimos com fé e devoção, realiza o milagre impossível que tanto esperamos, que todos possam testemunhar o teu poder e a tua graça e que ao recebermos esta bênção, possamos proclamar o teu nome santo e glorioso e espalhar por todo o mundo as maravilhas que operas em nossas vidas. Ó Mãe bendita, Nossa Senhora Aparecida, a nossa esperança e o nosso socorro, confiamos em tua intercessão poderosa e entregamos a ti as nossas vidas e os nossos corações. Sabemos que ouvirás a nossa oração e que muito em breve testemunharemos o milagre impossível, acontecendo de forma rápida e surpreendente. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por ouvir as nossas súplicas e atender aos nossos pedidos. Que possamos sempre estar sob o teu manto protetor e que o teu amor maternal nos acompanhe todos os dias de nossas vidas. Mãe amada, Senhora Aparecida, Tu que és o farol luminoso em meio à tempestade, a Ti recorremos com confiança, certos de que não seremos desamparados. Em teu coração imaculado depositamos as nossas esperanças e desejos, pedindo que realizes os milagres impossíveis que tanto necessitamos. Ó Mãe de bondade, Nossa Senhora Aparecida, olhai com compaixão por nossa vida financeira, concede-nos o alívio e a prosperidade que tanto ansiamos, abre as portas das oportunidades e que o dinheiro inesperado e abençoado chegue até nós. que possamos com sabedoria utilizar estes recursos para o bem de nossas famílias e de todos ao nosso redor. Nossa Senhora Aparecida, intercede por todos nós que lutamos diariamente para que possamos encontrar estabilidade e segurança financeira. Livra-nos das dívidas, das preocupações e dos medos que nos afligem e nos guia rumo à abundância e à prosperidade para que possamos viver com dignidade e paz. Ó Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, estende o teu manto protetor sobre a nossa saúde. Cura as nossas enfermidades do corpo e da alma, trazendo alívio e renovação a cada um de nós. Liberta-nos de todas as doenças, dores e sofrimentos e restaura a nossa vitalidade e bem-estar para que possamos cumprir a nossa missão com força e coragem. Nossa Senhora Aparecida, te pedimos também pela libertação de todos os vícios que escravizam e afastam tantos de nós do caminho da luz. Dá-nos a força e a determinação para superar essas batalhas e que possamos encontrar em teu amor a motivação para viver uma vida plena e saudável. Ó Mãe dos milagres, Nossa Senhora Aparecida, sabemos que a tua intercessão é poderosa e eficaz e que com a tua ajuda nada é impossível. Abençoa-nos com a tua graça e o teu amor infinito para que possamos testemunhar a transformação em nossas vidas e compartilhar com o mundo as bênçãos que recebemos. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, em teu nome poderoso nós colocamos todas essas intenções pedindo que nos ouça e nos conceda o que te pedimos para a honra e glória do teu filho, o nosso Senhor Jesus. Mãe poderosa, sentimos em nossos corações a certeza da tua intercessão e sabemos que o nosso milagre impossível já está a caminho. Com fé inabalável, reconhecemos o teu poder e a tua graça que operam em nossas vidas de maneira surpreendente e maravilhosa. Nossa Senhora Aparecida, somos gratos por tua infinita bondade e misericórdia, por atender-des as nossas súplicas e derramares a tua bênção sobre nós. Com coração pleno de gratidão, louvamos o teu nome e proclamamos a tua glória por todos os cantos da terra. Ó Mãe Amada, Nossa Senhora Aparecida, vemos o teu amor agindo em nossas vidas, transformando o impossível em realidade palpável. A cada dia, sentimos a tua presença consoladora. A cada instante, testemunhamos o teu poder milagroso. Nossa Senhora Senhora Aparecida, estamos certos de que as nossas finanças serão abençoadas, que o dinheiro inesperado e abençoado chegará até nós, e que a prosperidade será nossa companheira constante. Sentimos a partir deste momento a paz que a tua presença traz, e sabemos que nada nos faltará, pois tu és a nossa provedora e a nossa guardiã. Mãe misericordiosa, Nossa Senhora Aparecida, temos a certeza de que a nossa saúde será restaurada, que todas as enfermidades serão curadas, e que os nossos corpos e almas serão renovados. Em teu nome, encontramos a força para superar todas as adversidades, e a confiança para viver plenamente, sabendo que tu cuidas de nós com o amor infinito. Nossa Senhora Aparecida, estamos certos de que todos os vícios serão vencidos, que a libertação é possível através da tua intercessão, e que encontraremos a paz e a serenidade em nossos corações. Com a tua ajuda, renunciaremos a tudo que nos escraviza, e viveremos uma vida de plenitude e alegria, servindo a Deus e ao próximo, com dedicação e amor. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas, e por aquelas que ainda estão por vir. Sabemos que o milagre impossível que tanto pedimos já está em andamento, e que muito em breve poderemos testemunhar a tua obra maravilhosa em nossas vidas. Nossa Senhora Aparecida, continua a nos guiar, proteger e abençoar, para que possamos viver sempre sob o teu manto sagrado, e que com fé e devoção possamos ser instrumentos da tua graça, levando a esperança e o amor a todos que cruzarem o nosso caminho. Ó Mãe Poderosa, Nossa Senhora Aparecida, é com grande fé e emoção que nos colocamos diante de ti. Sabemos que já estás derramando as tuas bênçãos sobre nós. Sentimos o teu amor e a tua misericórdia envolvendo-nos, trazendo consolo e esperança a cada um de nossos corações. Nossa Senhora Aparecida, Tu que és a Mãe de todos os que sofrem e buscam auxílio. Tens o poder intercessor que tudo realiza e por isso confiamos plenamente em tua intercessão. Desde já acreditamos que os nossos pedidos estão sendo atendidos e que o milagre impossível que tanto esperamos está se concretizando. Mãe amável, Nossa Senhora Aparecida, vemos a tua mão abençoando as nossas vidas financeiras, trazendo alívio às nossas preocupações e dificuldades. Sentimos a tua providência nos alcançando, abrindo portas de oportunidades e trazendo prosperidade. O dinheiro inesperado e abençoado já está a caminho e com sabedoria e gratidão saberemos usá-lo para o bem. Senhora dos céus, Nossa Senhora Aparecida, a tua presença restauradora está tocando a nossa saúde, curando-nos de todas as enfermidades e sofrimentos. Sentimos a renovação em nossos corpos e almas e agradecemos por tua intercessão que nos dá força e vigor. continue a nos proteger e a nos guiar em nossa jornada para uma vida mais plena e saudável. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, nós confiamos na tua capacidade de transformar o impossível em realidade e com corações abertos esperamos o cumprimento dos nossos sonhos mais profundos. Que a tua luz ilumine os nossos caminhos que a tua mão esteja sempre sobre nós e que por meio da tua intercessão possamos ver realizados os nossos maiores desejos. Que a nossa fé nunca vacile e que a nossa confiança em ti continue a crescer sabendo que tu está sempre conosco intercedendo e realizando milagres sobre nós. agradecemos por tua constante presença e por todas as bênçãos que já recebemos e rogamos para que com a tua ajuda possamos sempre viver com esperança e gratidão. Em nome de Jesus Nossa Senhora Aparecida rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida neste momento de fé nos unimos em coração e alma todos nós que aqui estamos em um só clamor invocamos o teu nome santo e poderoso para que possamos testemunhar o milagre impossível aquele que tanto almejamos e acreditamos ser realizado por tua divina intercessão Virgem Imaculada Senhora dos Céus e da Terra intercede por nós junto ao teu Filho Jesus para que as nossas preces e súplicas sejam ouvidas e que possamos sentir a tua presença materna consolando os nossos corações aflitos trazendo paz que tanto necessitamos Nossa Senhora Aparecida Mãe dos desesperados e aflitos colocamos diante de ti todas as nossas dores as nossas angústias os nossos sonhos e esperanças mais profundos sabemos que com a tua infinita bondade e misericórdia tu nos acolhe em teu manto sagrado e transforma cada lágrima em sorriso cada dor em alívio e cada pedido em realização ó Rainha dos milagres Nossa Senhora Aparecida tu que és capaz de tornar possível impossível olha para nós com o teu olhar compassivo e escuta a nossa oração que vem do fundo da alma concede nos a graça que tanto necessitamos e que seja testemunho da tua poderosa intercessão Mãe amável Nossa Senhora Aparecida tu que és a nosso refúgio e fortaleza abençoa as nossas vidas os nossos lares e as nossas famílias que possamos sempre sentir a tua proteção e que a luz do teu amor ilumine os nossos caminhos afasta todo mal e traz nos a paz Nossa Senhora Aparecida nós te pedimos com fé e devoção realiza o milagre impossível que tanto esperamos que todos possam testemunhar o teu poder e a tua graça e que ao recebermos esta bênção possamos proclamar o teu nome santo e glorioso e espalhar por todo o mundo as maravilhas que operas em nossas vidas ó mãe bendita nossa Senhora Aparecida a nossa esperança e o nosso socorro confiamos em tua intercessão poderosa e entregamos a ti as nossas vidas e os nossos corações sabemos que ouvirás a nossa oração e que muito em breve testemunharemos o milagre impossível acontecendo de forma rápida e surpreendente obrigado Nossa Senhora Aparecida por ouvir as nossas súplicas e atender aos nossos pedidos que possamos sempre estar sob o teu manto protetor e que o teu amor maternal nos acompanhe todos os dias de nossas vidas Mãe amada Senhora Aparecida Tu que és o farol luminoso em meio a tempestade a ti recorremos com confiança certos de que não seremos desamparados em teu coração imaculado depositamos as nossas esperanças e desejos pedindo que realizes os milagres impossíveis que tanto necessitamos ó Mãe de Bondade Nossa Senhora Aparecida olhai com compaixão por nossa vida financeira concede nos o alívio e a prosperidade que tanto ansiamos abre as portas das oportunidades e que o dinheiro inesperado e abençoado chegue até nós que possamos com sabedoria utilizar estes recursos para o bem de nossas famílias e de todos ao nosso redor Nossa Senhora Aparecida intercede por todos nós que lutamos diariamente para que possamos encontrar estabilidade e segurança financeira livra livra nos das dívidas das preocupações e dos medos que nos afligem e nos guia rumo a abundância e a prosperidade para que possamos viver com dignidade e paz ó Mãe Santíssima Nossa Senhora Aparecida estende o teu manto protetor sobre a nossa saúde cura as nossas enfermidades do corpo e da alma trazendo alívio e renovação a cada um de nós liberta-nos de todas as doenças dores e sofrimentos e restaura a nossa vitalidade e bem-estar para que possamos cumprir a nossa missão com força e coragem Nossa Senhora Aparecida te pedimos também pela libertação de todos os vícios que escravizam e afastam tantos de nós do caminho da luz dá-nos a força e a determinação para superar essas batalhas e que possamos encontrar em teu amor a motivação para viver uma vida plena e saudável ó Mãe dos milagres Nossa Senhora Aparecida sabemos que a tua intercessão é poderosa e eficaz e que com a tua ajuda nada é impossível abençoa-nos com a tua graça e o teu amor infinito para que possamos testemunhar a transformação em nossas vidas e compartilhar com o mundo as bênçãos que recebemos Mãe querida Nossa Senhora Aparecida em teu nome poderoso nós colocamos todas essas intenções pedindo que nos ouça e nos conceda o que te pedimos para a honra e glória do teu filho o nosso Senhor Jesus Mãe poderosa sentimos em nossos corações a certeza da tua intercessão e sabemos que o nosso milagre impossível já está a caminho com fé inabalável reconhecemos o teu poder e a tua graça que operam em nossas vidas de maneira surpreendente e maravilhosa Nossa Senhora Aparecida somos gratos por tua infinita bondade e misericórdia por atender des as nossas súplicas e derramares a tua bênção sobre nós com coração pleno de gratidão louvamos o teu nome e proclamamos a tua glória por todos os cantos da terra ó mãe amada Nossa Senhora Aparecida vemos o teu amor agindo em nossas vidas transformando o impossível em realidade palpável a cada dia sentimos a tua presença consoladora a cada instante testemunhamos o teu poder milagroso nossa Senhora Aparecida estamos certos de que as nossas finanças serão abençoadas que o dinheiro inesperado e abençoado chegará até nós e que a prosperidade será nossa companheira constante sentimos a partir deste momento a paz que a tua presença traz e sabemos que nada nos faltará pois tu és a nossa provedora e a nossa guardiã mãe misericordiosa nossa senhora aparecida temos a certeza de que a nossa saúde será restaurada que todas as enfermidades serão curadas e que os nossos corpos e almas serão renovados em teu nome encontramos a força para superar todas as adversidades e a confiança para viver plenamente sabendo que tu cuidas de nós com amor infinito nossa senhora aparecida estamos certos de que todos os vícios serão vencidos que a libertação é possível através da tua intercessão e que encontraremos a paz e a serenidade em nossos corações com a tua ajuda renunciaremos a tudo que nos escraviza e viveremos uma vida de plenitude e alegria servindo a Deus e ao próximo com dedicação e amor mãe querida nossa senhora aparecida nós te agradecemos por todas as bênçãos recebidas e por aquelas que ainda estão por vir sabemos que o milagre impossível que tanto pedimos já está em andamento e que muito em breve poderemos testemunhar a tua obra maravilhosa em nossas vidas nossa senhora aparecida continua nos guiar proteger e abençoar para que possamos viver sempre sob o teu manto sagrado e que com fé e devoção possamos ser instrumentos da tua graça levando levando a esperança e o amor a todos que cruzarem o nosso caminho ó mãe poderosa nossa senhora aparecida é com grande fé e emoção que nos colocamos diante de ti sabemos que já estás derramando as tuas bênçãos sobre nós sentimos o teu amor e a tua misericórdia envolvendo-nos trazendo consolo e esperança a cada um de nossos corações nossa senhora aparecida tu que és a mãe de todos os que sofrem e buscam auxílio tens o poder intercessor que tudo realiza e por isso confiamos plenamente em tua intercessão desde já acreditamos que os nossos pedidos estão sendo atendidos e que o milagre impossível que tanto esperamos está se concretizando mãe amável nossa senhora aparecida vemos a tua mão abençoando as nossas vidas financeiras trazendo alívio as nossas preocupações e dificuldades sentimos a tua providência nos alcançando abrindo portas de oportunidades e trazendo prosperidade o dinheiro inesperado e abençoado já está a caminho e com sabedoria e gratidão saberemos usá-lo para o bem senhora dos céus nossa senhora aparecida a tua presença restauradora está tocando a nossa saúde curando-nos de todas as enfermidades e sofrimentos sentimos a renovação em nossos corpos e almas e agradecemos por tua intercessão que nos dá força e vigor continue a nos proteger e a nos guiar em nossa jornada para uma vida mais plena e saudável Mãe querida nossa senhora aparecida nós confiamos na tua capacidade de transformar o impossível em realidade e com corações abertos esperamos o cumprimento dos nossos sonhos mais profundos que a tua luz ilumine os nossos caminhos que a tua mão esteja sempre sobre nós e que por meio da tua intercessão possamos ver realizados os nossos maiores desejos que a nossa fé nunca vacile e que a nossa confiança em ti continue a crescer sabendo que tu está sempre conosco intercedendo e realizando milagres sobre nós agradecemos por tua constante presença e por todas as bênçãos que já recebemos e rogamos para que com a tua ajuda possamos sempre viver com esperança e gratidão em nome de Jesus nossa senhora aparecida rogai por nós que recorremos a vós amém ó mãe querida nossa senhora aparecida neste momento de fé nos unimos em coração e alma todos nós que aqui estamos em um só clamor invocamos o teu nome santo e poderoso para que possamos testemunhar o milagre impossível aquele que tanto almejamos e acreditamos ser realizado por tua divina intercessão virgem imaculada senhora dos céus e da terra intercede por nós junto ao teu filho Jesus para que as nossas preces e súplicas sejam ouvidas e que possamos sentir a tua presença materna consolando os nossos corações aflitos trazendo paz que tanto necessitamos nossa senhora aparecida mãe dos desesperados e aflitos colocamos diante de ti todas as nossas dores as nossas angústias os nossos sonhos e esperanças mais profundos sabemos que com a tua infinita bondade e misericórdia tu nos acolhe em teu manto sagrado e transforma cada lágrima em sorriso cada dor em alívio e cada pedido em realização ó rainha dos milagres nossa senhora aparecida tu que és capaz de tornar possível impossível olha para nós com o teu olhar compassivo e escuta a nossa oração que vem do fundo da alma concede nos a graça que tanto necessitamos e que seja testemunho da tua poderosa intercessão mãe amável nossa senhora aparecida nós te pedimos com fé com fé com fé e devoção realiza o milagre impossível que tanto esperamos que todos possam testemunhar o teu poder e a tua graça e que ao recebermos esta bênção possamos proclamar o teu nome santo e glorioso e espalhar por todo o mundo as maravilhas que operas em nossas vidas ó mãe bendita nossa senhora aparecida a nossa esperança e o nosso socorro confiamos em tua intercessão poderosa e entregamos a ti as nossas vidas e os nossos corações sabemos que ouvirás a nossa oração e que muito em breve testemunharemos o milagre impossível acontecendo de forma rápida e surpreendente mãe amada senhora aparecida tu que és o farol luminoso em meio a tempestade a ti recorremos com confiança certos de que não seremos desamparados em teu coração imaculado depositamos as nossas esperanças e desejos pedindo que realizes os milagres impossíveis que tanto necessitamos agradecemos por tua constante presença e por todas as bênçãos que já recebemos e rogamos para que com a tua ajuda possamos sempre viver com esperança e gratidão em nome de Jesus nossa senhora aparecida rogai por nós que recorremos a vós amém á – Tchau.